O desejo de inclusão moveu essa galera de uma faculdade de Erechim. A turma do primeiro ano de psicologia decidiu se unir e aprender a linguagem brasileira de sinais, as libras. Tudo para se comunicar com o Eduardo, que é surdo e mudo. Para que ele pudesse acompanhar as aulas, a instituição de ensino disponibilizou uma profissional que faz a tradução dos conteúdos debatidos. Mas para os colegas era preciso mais. Por isso, todos decidiram aprender libras. Assim, para mim, eu vou te dizer que eu não esperava outra coisa. O aluno que busca estudar psicologia, ele sabe muito bem da necessidade de absorver e de se relacionar com a diversidade. Então, para mim, não foi uma surpresa. Foi, claro, assim, que bacana, né? Mas eu sempre tinha uma certa intuição de que essa turma seria uma turma diversa, acolhedora. E temos o Eduardo, temos alunos mais velhos, alunos mais jovens, homens, mulheres. Então, eu acho que, nesse sentido, é, digamos assim, ok, o primeiro pré-requisito a gente conseguiu alcançar. Que é pessoas interessadas e querendo acolher a diversidade, né? O envolvimento do projeto foi tanto que até a tradutora entrou para a turma e começou a cursar psicologia. Eu estou muito feliz porque psicologia era um curso que fazia parte das minhas escolhas no passado. E não tive a oportunidade e não realizei esse sonho. E agora, estou tendo essa oportunidade. Eu estou muito feliz porque eu estou fazendo duas coisas que eu amo. Para a Sheila, uma das alunas do curso que está aprendendo Libras, a iniciativa também busca estimular a diversidade. É muito bom ter convívio com pessoas assim, porque você quebra muito preconceito. Porque a sociedade ainda é muito preconceituosa, a gente aprende muito, dialoga também. Isso está sendo bem bom. Com o auxílio da intérprete, Eduardo contou que o projeto foi recebido com muita felicidade. O futuro psicólogo lembra ainda que a comunicação é o ponto de partida para a inclusão. Ele está muito feliz porque era um sonho dele do passado. Ele quer ser um profissional e ele quer fazer o curso de psicologia porque ele acha que o surdo tem capacidade. Mas tem muita discussão porque o surdo acha difícil, tem muitas barreiras. Nas empresas, é muito difícil na faculdade também, a falta de intérprete, acessibilidade. Mas precisa que o surdo lute e conquista. Ele tem direito de escolher o curso que ele quiser, em qualquer área. O surdo tem essa capacidade. Mobilizada com a iniciativa dos alunos, a instituição de ensino vai oferecer um curso de 100 horas de certificação ao projeto, que está em fase de planejamento. A ideia da turma é que, além dos estudantes, a comunidade também participe da formação em Libras. Por isso, serão disponibilizadas cerca de 100 vagas aos interessados. Até em função dos colegas terem pedido e tal, a gente vai fornecer um curso de extensão de mais ou menos 100 horas de Libras. Esse curso deve começar, se não me engano, quem sabe daqui a um mês, um mês e meio, a gente ainda não tem uma data. E a ideia é, enfim, que ele possa ser oferecido para os outros cursos, para os outros profissionais, também outros alunos aqui da instituição. Música Legenda Adriana Zanotto